Paulo, eu falei no início sobre a questão das divulgações de fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça e a polícia chegou a um dos autores, né? Exatamente. A polícia chegou até uma investigação que é paralela àquela que a gente trouxe no Jornal da Onda, primeira edição, se você não viu, está nas nossas redes sociais, que foi da identificação da adolescente que divulgou aquela lista do massacre nas escolas. É uma investigação paralela que ocorre dentro dessa esfera de crimes cibernéticos. O suspeito de divulgar as fotos da autópsia de Marília Mendonça, também dos cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz, ele foi preso ontem em Santa Maria, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, o jovem de 22 anos, ele usou a rede social para propagar imagens dos artistas. Já o nome dele não foi divulgado. As investigações apontam ainda, Edgar, que as imagens foram obtidas de forma ilegal e distribuídas de forma indiscriminada na internet. A prisão foi realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos durante operação para reprimir crimes praticados na internet. Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e agora fica à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia. Do Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa, conforme prevê o artigo 212 do Código Penal. É importante lembrar também, Edgar, que agora a investigação, ela continua para saber quem que foi o responsável por retirar as fotos da base de dados da Polícia Civil. É bom a gente deixar isso claro que não é esse jovem de 22 anos. Há alguém ali, alguma coisa aconteceu na base do sistema, ou foi hackeado, ou algum funcionário da Polícia Civil divulgou essas fotos e o jovem preso foi o responsável apenas por compartilhar as imagens e os vídeos nas redes sociais, mas ainda não se sabe quem que passou essas informações a ele.